Música Quando o príncipe feliz morreu, toda a cidade chorou E os políticos resolveram então erguer uma rica estátua em homenagem a ele Que reinara com sabedoria e justiça, aos poucos anos que lhe deram para viver Eu não amava do pedaço, não estou entendendo nada Você está vendo aquela costureira? Se eu for estar doente Desculpa, eu sou um médico E assim fez a dorinha que vou com o rubi até a costureira Com o rubi, só Música Vamos entrar na nossa praça, lixinha, se desapareça, se está na limpeza do rei Eita povo povo, pede sujando tudo, joga lixo no chão e não está nem nem aí Porque esse mundo está perdido Mas se ele só se daqui fosse o terceiro mundo A gente não ia conseguir ser nem garipo No máximo, catador de papel Ainda bem que estamos com medo da rainha vitória Porque as pessoas são límpidas Mas, olhe Vamos levar essa coisa feia e sujando aqui Vamos arrastar lá atrás e fazer o principal E a gente arremessa lá embaixo Mas, claro, vamos deixar essa coisa Feia e suja embaixo do nosso peito Então, tome, se espirra Pois ainda temos que ficar toda a gente É bom pressão, não? É bom pressão, não? Depende de nós Quem já foi uma linda criança Que acredita, não tem esperança Quem faz tudo pro mundo melhor Depende de nós Que o circo esteja armado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sem que a gente precise sonhar Que o vento estando entre os raios Que as folhas pegam o palha Que o sol descontinue mais as manhãs Depende de nós Se este mundo ainda tem cheio Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Apesar do que truque Apesar do que truque Certo de árbitro as professor Certo de árbitro Apesar do que truque Apesar do que tenha Mel com o baldeu F creates千 financing Esse mundo É muito rico É muito louco O alimento É muito louco O tempo só tem o sol, que as flores que não vai E o sol descurde-me mais as manhãs Pergunte de nós, se este mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem perfeito, se a vida sobreviverá Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança Que acredita ou tem esperança, que faz tudo pro mundo melhor Apesar do que o homem perfeito, se a vida sobreviverá